Quem vem de fora de Goiânia fica impressionado com o movimento de carros da região da 44. Eu tô abismado de ver, viu? Olha que eu vim de Belo Horizonte que o pessoal reclama do trânsito, mas quem vier pra cá vai falar que Belo Horizonte é o paraíso. E com tantos carros rodando por aqui, estacionar vira um grande desafio. O senhor acha que conseguiria uma vaga pra estacionar aqui? De jeito nenhum. A nossa equipe tentou testar, o que todo mundo já sabe. Aqui na região da 44, é quase que impossível encontrar uma vaga pra estacionar um carro. Onde pode estacionar, já tá lotado, isso começa nas primeiras horas da manhã. Tem carro, tem moto. E onde podia ter um carro, tem assim, ó, banca de alimentação, sorvetes, produtos como frutas. O espaço aqui é disputadíssimo. Agora, vaga pra carro mesmo, na rua, ó, é algo bem raro por aqui. O que não falta na 44 é motorista que não tá nem aí pras leis de trânsito. A placa de proibido estacionar fica praticamente invisível, aos olhos daqueles que sempre dão o jeitinho de achar uma vaga, mesmo em um local que não pode. A rampa para cadeirantes também não é respeitada. Sem lugar para estacionar, parar em fila dupla é algo que parece comum. O que mais se vê são vagas sendo guardadas por donos de lojas. E o comércio de rua também toma lugar, onde os carros deveriam estacionar. Pensando nesses problemas, da região da Avenida 44, a Secretaria Municipal de Trânsito da capital fez um estudo para ampliar a área azul na cidade até o ano que vem. E a região do setor norte ferroviário é uma das que vai receber esse controle de estacionamento. Isso exige, então, agora uma presença maior do Poder Público, nesse caso específico, a área azul. A 44 é um dos pontos. Nós temos a 44, temos a Marechal Rondon, a Bernardo Sayão. Segundo o secretário, o controle será feito eletronicamente por uma empresa contratada pela Prefeitura. Com essa implantação dessa empresa, nós do Poder Público, a Prefeitura em si, terá também aí uma condição de fiscalizar mais, que aí nós vamos passar a cobrar mais, é da própria empresa que estará controlando esses estacionamentos.